A bicicleta, que é ali na travessa e também a motocicleta, olha só como é que ficou a motocicleta do rapaz Danificou parte do tanque, a frente, parece que ali estourou a roda A barca traseira aqui, estourou Que situação, né? É pra você que tá aí acompanhando a nossa programação Olha só como é que ficou a frente dessa motocicleta Esse acidente que acabou de acontecer aqui no Setor 2, aqui na Quinta Rua Próximo aqui, a casa do Gaúcho Tem pedaço da motocicleta pra tudo quanto é lado aqui Isso, a gente mostrando pra você que tá fazendo a nossa programação aí No momento chegando a equipe do Corpo Bombeiros aqui pra atender o rapaz Que é vítima desse acidente que acabou batendo aí no buraco O senhor conseguiu escutar o barulho da pancada? Consegui, foi na porta da minha casa Mas o que que tá faltando ali pra poder tapar aquilo ali, rapaz? Um buraco que fizeram e não... Na minha opinião tá faltando um prefeito pra nós aqui, né? Tá difícil o negócio? Tá difícil, o prefeito não anda na rua, só de festinha, né? E fazer o que, né? Então fica difícil, e aquela obra ali tem quanto tempo que tá ali? Deu do ano passado, do outro prefeito ainda E toda aquela época do outro prefeito? Daquela época do outro prefeito e agora nada ainda E não é só essa rua aqui não, é toda a rua dos dois aqui Tá com as ruas tudo sem acabar? Tudo cortado assim E aí o rapaz acaba aí tendo a moto danificada E ali suspeita até de ter fraturado a clavícula E também várias escoriações na perna Perna, certo E era ele e outra senhora também? É, tinha trabalho de moto e mais um casal de bicicleta Ele caiu em cima do casal de bicicleta Bateu e acabou caindo em cima Ele bateu na mulher de bicicleta aqui, ó Ele se perdeu lá, né? E bateu na mulher de bicicleta aqui E ele caiu lá, ó Lá do outro lado Então... Tá até mais gente brava ali, rapaz? Tem um cabra aqui também falando a realidade E nós vamos mostrar O que é que tem que fazer Eu tenho que tomar vergonha na cara Essas autoridades aí Aquela buraca ali Tem mais de dois anos que tá aberta ali, ó Já caiu um bocado de gente ali Com essa putaria ali Com esse buraco aberto ali, ó Cadê o pessoal aí pra fazer isso? Tampar pelo menos Que ele botar um cascalho ali, ó Desde o ano passado tá aqui Tá, desde o ano passado Desde o ano atrasado tá aqui dele, ué Tá difícil, né? Ah, ué Isso aqui tem uma pouca vergonha Olha só a valeta que tem aqui Foi cortado o asfalto Né? Olha só Aqui é um beco, né? Que corre pra lá E olha só a valeta que está aqui, ó Onde é que a população É, tão se acidentando aqui Nesse... Nessa valeta aqui desse asfalto Que foi tirado Tá? Foi tirado ali A parte do asfalto Pra poder fazer A... A plenagem aqui da água, né? Rede de esgoto Não sei o que que é Mas acabou ficando Essa parte aqui desse asfalto aqui E... É, dá pra ver que É muito perigoso Ó a lonjura aqui O rapaz Ele bateu aqui Perdeu o controle da motocicleta dele E bateu na... Em um casal Que... De bicicleta Que estava ali Passando Nessas mediações aqui Acompanhar aqui o trabalho As pessoas também ajudando A equipe do Corpo Bobeiros Colocar a vítima aqui na maca, né? Na... 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 Na maca aí pra poder Levar para o hospital Um acidente Difícil, né? Mais um acidente Acontecendo na nossa cidade Essa véspera de feriado O rapaz aí Vai passar o feriado aí Com várias escoriações Comenta o rapaz Foi vítima aí Do acidente ali Naquele buraco Ali na quinta rua Do setor 2 Está chegando aqui no hospital Vai dar entrada agora No pronto socorro aqui E a gente vai acompanhar O trabalho da equipe Do Corpo Bombeiros aí Que nós possamos levar Mais detalhes Informações sobre O estado, né? Dessa vítima aí Entrevista Com a equipe do Corpo Bombeiros Para que nós possamos aí Trazer mais informações Parece que ele Suspeita de ter fraturado A cavícula, né? Está ali o braço Na tipóia Vai acompanhando aí O trabalho do sargento de seu Junto com o Cabo Reis Para nos trazer Trazendo mais Trazer mais informações Sobre esse acidente Falar mais uma vez Com o sargento de seu Atendeu uma ocorrência Dessa vez um acidente Mais grave Sargento O rapaz Suspeita de ter fraturado Ali a cavícula Como é que é? Positivo Atendemos outro acidente Agora já em seguida Terminamos o atendimento Da vítima Do aperimental leste Do setor 9 Onde já fomos acionados Via rádio Para atender Essa outra situação Na quinta rua Setor 2 Ao chegar no local Deparamos lá Com a vítima Sentado ao solo Segundo a informação Ele bateu num buraco E perdeu o controle E veio a cair Lesionando a região Da cravícula Onde apresentavam sinais Na possível fratura Com edema E uma deformação No membro E o rapaz Apresentava Uma certa Debilidade Para movimentar O braço O procedimento Foi fazer Imobilização E conduzir aqui Ao hospital Para ser avaliado Pelo médico Parabenizar Pelo trabalho De vocês A tendência A ocorrência Com o senhor O Cabo Reis E a três Tchau!